Olá, sejam bem-vindos. Como vocês já sabem, eu sou a professora Isabela Gonçalves. Bem-vindos a mais uma aula de ciências e eu te convido a começar a aula assistindo, melhor, ouvindo uma orquestra. Vamos lá? Espera aí, para tudo. O que uma orquestra tem a ver com a aula de ciências? Então, pessoal, em uma orquestra, todos aqueles músicos vão ser o quê? Regidos por um maestro. O corpo humano também vai ser regido por um maestro, que, na verdade, é o sistema nervoso como a gente vê aqui no quadro. Vamos lá? Bom, olhem esse slide que eu trouxe para vocês. O sistema nervoso está aí, junto também da orquestra. É ele quem vai coordenar todas as atividades corporais. A sua função é captar estímulos do ambiente, interpretá-los e elaborar respostas específicas, seja voluntárias ou involuntárias. Representa a rede de comunicações do organismo. Assim como uma orquestra tem o seu maestro, nós também teremos o nosso maestro, o sistema nervoso. É ele quem vai ser responsável e vai controlar todos os demais sistemas do corpo humano. Bem ali próximo, eu até destaquei ali o sistema endócrino, que eles vão fazer uma parceria bem bacana nessa integração do sistema do corpo humano. Ok? O sistema nervoso vai ser dividido em duas partes propriamente ditas. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vem comigo e acompanha essa imagem aqui no mapa. A gente tem aqui demonstrado o sistema nervoso e suas diversas composições. Então, a gente vai ter o sistema nervoso central sendo composto por toda essa região aqui do encéfalo, mais a medula espinal, que foi o que eu mencionei para vocês. E também nós vamos ter o sistema periférico, o sistema nervoso periférico, formado pelos gânglios nervosos, que vocês observam também aqui, e também pelos nervos. Notem nessa imagem que todo o nosso corpo está inervado, ou seja, nós vamos ter terminações nervosas por todas as extremidades do corpo. Bom, vocês já sabem que o sistema vai ser um aglomerado de órgãos que desempenham a mesma função. E esses órgãos vão ser formados por tecidos. Então, a gente tem que conhecer, antes de se aprofundar no sistema nervoso, sobre o tecido nervoso. Vamos lá? O tecido nervoso vai ser composto de algumas células. A principal delas vai ser o neurônio. Ok? O neurônio, como vocês observam na imagem, vai ser formado pelo corpo celular, afinal, o neurônio é uma célula nervosa. Então, vai ter aí nessa região do corpo celular o núcleo e as organelas. Ele vai ter algumas terminações ramificadas que chamaremos de dendritos e um prolongamento que chamaremos de axônio. Ok? Além do neurônio, existem outras células que compõem o tecido nervoso, conhecidas como células da glia. A gente tem aí os astrócitos, os oligodendrócitos, e eles vão ajudar na transmissão do impulso nervoso, que falaremos mais adiante. Agora falaremos com mais detalhe do sistema nervoso central, que a gente conhece pela sigla ESNC. Como eu já mencionei, ele vai ser composto pelo encéfalo e a medula espinal. E agora falaremos do encéfalo. O encéfalo vai ser dividido em três partes. O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Olhando essa imagem, o cérebro, na verdade, ele vai ter toda essa composição cinza e mais essa parte branca, que a gente também está vendo. Já na parte do cerebelo, a gente tem aí nessa região mais escura, e temos o tronco encefálico. Voltando para o cérebro, ele vai ser responsável por quê? Por todas as nossas emoções, por todas as nossas aptidões. Então o cérebro vai ter várias funções. Seja na verdade você demonstrar sua emoção, seja na verdade você executar uma ação, tudo vai partir daquela região do cérebro. O cerebelo, olhem aí na imagem, essa parte mais avermelhada vai ter responsável por quê? Ele vai ter a responsabilidade um pouco do equilíbrio. Então essa questão de noção de equilíbrio, ela vai estar intimamente ligada à região do cerebelo. Já o tronco encefálico, a gente vai ter também ali no tronco encefálico, além de ter a ponte ali embaixo, fazendo a composição, fazendo a união com a medula espinal, a gente vai ter também a região do bulbo. E o bulbo, gente, olhem para cá, ele é extremamente importante. Por quê? O bulbo é quem vai controlar o seu diafragma para o seu pulmão se expandir ou se contrair na respiração. Além disso, dessa importância vital para a respiração, é ele quem vai controlar a frequência cardíaca, os batimentos. Então olha aí a importância do bulbo, né? Vamos voltar para o slide. Aqui nós temos uma imagem de tomografia. Vocês conseguem perceber todo o encéfalo e mais a medula espinal nessa imagem. Incrível, né? Só que antes de mais nada, a gente tem que pensar que essa parte vital para o ser humano, vital para o sistema do corpo humano, para todo o organismo que vai ser o sistema nervoso, ela tem que ser protegida. E essa proteção, ela vai ser em relação ao quê? Ao encéfalo e à medula espinal. Então nós vamos ter a proteção do encéfalo, que a gente vai chamar de crânio, que vai ser praticamente o nosso capacete. E nós vamos ter também a nossa medula espinal sendo protegida pelas vértebras, né? Ou seja, a coluna vertebral é quem vai garantir a proteção da medula espinal. Falando em medula espinal, vamos falar nela agora com mais detalhes. Só que antes disso, eu trouxe para vocês uma imagem bacana. Aqui nós temos o cérebro, como vocês estão percebendo, né? Se eu consigo retirar. E aqui a gente consegue ver. Ah, professora, já sei que isso aqui é o cerebelo e aqui é o tronco encefálico. Muito bem, é isso mesmo. Aqui a gente consegue ver essa proteção, que é o crânio, ok? E uma coisa interessante é que o crânio, antes de fazer essa comunicação com o cérebro, ele vai ter uma proteção extra. Olhem aí a proteção extra. A gente vai conhecer essa proteção extra de meninge. Nós teremos três meninges, que são membranas, que vão ter o papel de proteger o encéfalo em relação à caixa craniana, ok? E olha só, a gente tem as meninges normais, né? Que vão ser essas membranas saudáveis. E elas podem, sim, estar inflamadas por algum agente externo. Uma bactéria, um vírus. E aí vai causar a meningite. Então a meningite vai ser a doença, né? A inflamação nessas meninges que fazem parte do sistema nervoso. A região do sistema nervoso central, tanto a parte do cérebro quanto o cerebelo, vai ser dividida em dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Igual está aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber? Se fizer um corte no cérebro, a gente vai conseguir observar esses dois hemisférios. E o mais legal, o hemisfério direito do cérebro, ele vai ser responsável por coordenar o lado esquerdo. Já o hemisfério esquerdo vai ser responsável por coordenar o lado direito. Além disso, dessa troca, você sabia que a gente usa mais um hemisfério do que o outro? Então, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua atração, seja em relação ao lado profissional ou até mesmo o lado artístico, você vai trabalhar mais um hemisfério do que o outro. Ou seja, os hemisférios vão ser desenvolvidos de formas diferentes. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. Então nós temos aí os dois hemisférios. O hemisfério direito, ele vai ser responsável pelo lado mais emocional, mais artístico, mais criativo. Então, se você se encaixa nesse perfil, o seu hemisfério direito será mais desenvolvido. Eu trouxe aí o abapuru da Tarsila de Amaral, representando esse lado direito. Agora, o hemisfério esquerdo, a gente tem o Einstein, né? Esse físico brilhante, porque ele tinha esse lado com certeza mais desenvolvido quando ele falava muito de física, era mais racional. Então, essa questão mais de racionalidade está mais relacionada com o hemisfério esquerdo. Para finalizar o nosso sistema nervoso central, falaremos rapidinho da medula espinal. Vocês conseguem perceber a medula fazendo a ligação do encéfalo com o sistema nervoso periférico, ok? Então vai ser a medula quem vai passar essa informação, tanto para o sistema nervoso periférico, quanto do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Vocês conseguem ver a proteção que vão ser as vértebras. E uma curiosidade é que uma fratura, uma lesão na medula, a gente vai ter algumas consequências. Então, se tem algum ferimento, nós vamos ter aí 33 vértebras, ok? Que vão ser divididas em cervical, torácica e lombar. E o que vai acontecer? Se você tem uma lesão na região da cervical, todo o seu corpo, do pescoço para baixo, fica paralisado. Você perde os movimentos. Se você tem uma lesão da região torácica e da região lombar, você vai ter uma paralisia parcial. Então, a gente vai definir o tetraplégico, quando ele perde os movimentos do pescoço para baixo, devido a essa lesão nessa região mais alta da coluna vertebral e o paraplégico, quando ele tem essa lesão nessa parte torácica ou lombar. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre o sistema nervoso central, vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. Não é à toa que o seu nome é de periferia. Então, o sistema nervoso periférico, como vocês já viram, esse conjunto de neurônios que vão formar gânglios e também os nervos, como vocês conseguem perceber, que vão estar distribuídos em todo o corpo humano. O sistema nervoso periférico vai ser dividido de duas formas, em autônomo e somático. Vamos olhar? O somático vai ser responsável pelas ações voluntárias que você realiza e ele vai atuar diretamente na musculatura estriada esquelética. Então, a gente tem aí uma imagem dos músculos estriados esqueléticos e você correndo. Volta aqui para mim. O ato de você se movimentar, você está mexendo a sua musculatura estriada esquelética. Então, isso aqui você controla. Eu controlo, eu consigo saber exatamente o momento que eu vou levantar o meu braço, que eu vou abaixar a minha perna, ok? Então, esse aí a gente vai chamar sistema nervoso periférico o quê? Somático. Beleza? Vamos voltar para o slide. Agora, o sistema nervoso autônomo vai ser responsável por ações involuntárias que vai atuar diretamente na musculatura estriada cardíaca e a musculatura lisa. Então, aí, o batimento do coração, por exemplo, você não tem controle algum. Então, é uma ação involuntária. A musculatura lisa, né? Que vai revestir alguns órgãos como estômago, intestino, útero. Você também não terá como influenciar. E são as ações involuntárias. Agora, o arco reflexo é algo muito legal do sistema nervoso periférico. Não é à toa que o seu nome é em forma de arco. Por quê? A informação, ela não vai chegar ao sistema nervoso central. O que vai acontecer? Você vai ter um estímulo externo, como, por exemplo, colocou o dedo em um cacto, né? E aí, ao mesmo tempo, você automaticamente, você retrai a sua mão, concorda? Ah, professora, como assim? Você não tem o controle de você retirar o seu dedo. É automático, por quê? Na verdade, olhem a imagem. O estímulo, ele vai sair aqui do seu braço, né? Da ponta do seu dedo. E ele vai, na verdade, atuar diretamente um neurônio receptor com o neurônio sensorial e automaticamente você vai ter um neurônio motor atuando. Essa informação, ela não vai passar da medula. Então, vai ter uma comunicação somente do sistema nervoso praticamente periférico. Por quê? A informação, ela só vai chegar, volta aqui, no seu cérebro. Poxa, eu não posso espetar. Eu não posso encostar o meu dedo ali que vai espetar. Só após você retrair o seu dedo. Por quê? A informação, ela fez como um arco. Ela saiu dali, automaticamente, da sua ponta do seu dedo, passou pela sua medula e automaticamente o neurônio motor já tirou a sua mão antes de chegar no seu cérebro. É muito legal, né? Então, olha outro exemplo clássico sobre ato reflexo. Olhem aí. Já viram esse exame do reflexo patelar? Exatamente isso. É para mostrar como que vai funcionar esse ato involuntário. Ok? A questão da resposta após o estímulo sensorial, ela vai juntar o sistema nervoso central e o periférico. Então, eu vou ter um estímulo sensorial externo, né? Eu vou ter ali neurônios sensoriais. Essa integração e informação, ela vai ser processada lá no sistema nervoso central até chegar à minha resposta motora, até eu chegar a ter uma resposta efetiva. E aí vai trabalhar o sistema nervoso periférico junto com os neurônios motores. Ok? Então, o ato de resposta e após um estímulo, ele vai fazer exatamente esse caminho de integração do sistema. Volto aqui, do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Ok? Então, mas espera aí. Professora, o ato de eu estar dando essa aula é muito rápido. O que eu quero pensar e o que eu estou falando acontece muito rápido. Sim, galera. Isso acontece em questões de milissegundos. É muito rápido. E isso se deve, você sabe o quê? Ao impulso nervoso. Então, o impulso nervoso acontece numa velocidade tão rápida que você não consegue saber. Ai, a professora vai falar isso agora e vai... Não. É, parece automático. E é sobre ele que a gente vai falar rapidamente. A gente vai chamar a transmissão do impulso nervoso de sinapse. Então, as sinapses nervosas, ela vai acontecer ali no nível dos neurônios, como vocês estão observando, e sempre num sentido, ok? Vai sair dos dendritos e vai caminhando pelo axônio até chegar nas terminações do neurônio. Essas terminações, elas vão se comunicar pelo dendrito de outros neurônios. Eu trouxe aqui uma animação porque esse impulso nervoso, ele vai se dar de uma forma química. Então, a gente vai ter ali sinalizadores, que nós chamaremos de neurotransmissores, que vai comandar esse impulso e através dessa transmissão, dessa informação que vai ser passada por esse mensageiro químico, que vai gerar uma resposta. Apesar do sistema nervoso parecer um pouco complexo, não é tanto assim. Vocês gostaram da aula? Espero que sim. Aguardo vocês no Tira Dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau!